Olá alunos da licenciatura em matemática do AB IFP, professor Wilbert aqui, tudo bem com vocês? professor e coordenador do curso, só que agora nesse momento a gente vai estar também como professor da disciplina álgebra linear no módulo 7 do curso, beleza? já sou conhecido por alguns, por muitos aqui na realidade, e aqui a gente vai apresentar brevemente o nosso plano, o nosso programa de disciplina a nossa disciplina, álgebra linear, ela é uma disciplina de 60 horas, 60 horas ao todo, a gente vai dividir ela em 8 semanas ao todo e nós temos a seguinte aumenta do curso, espaços vetoriais, trataremos de base, dimensão, transformações lineares, diagonalização de operadores pretendemos chegar até espaço com produto interno, alto valores e altos vetores e se der também formas quadráticas a gente pretende falar de tudo isso, mas a gente sabe que o tempo é limitado, então a gente vai tentar ao máximo completar esse programa completo então o objetivo é estabelecer conceitos de propriedade básica de espaços vetoriais, apresentar conceitos de altos valores, de altos vetores como base na aplicação de diagonalização de operadores e compreender e utilizar também o conhecimento do trator de álgebra linear nas aplicações então a gente vai dividir o nosso conteúdo em algumas unidades, são 6 unidades ao todo distribuída ao longo das 8 semanas a gente vai apresentar teoricamente por meio de aulas gravadas, videochamada também a gente recomenda a biografia básica do professor Elon Lages, porém utilizaremos também o material encontrado por mim na plataforma Educaps da licenciatura em matemática de outro curso de matemática da UAB, beleza? mas assim, o nosso grande livro de referência para esta disciplina é o livro do professor Elon Lages e vocês também podem estar adquirindo esse livro pela internet, caso vocês tenham a condição, beleza? então, nossa referência básica é o professor Elon, né? aí também colocamos aqui algumas outras referências básicas e referência complementar, beleza? assim, ao longo da nossa disciplina a gente vai ter também dois encontros ao vivo, beleza? porque obviamente nós teremos duas provas a gente vai deixar esses encontros ao vivo mais próximos de cada avaliação sempre na semana anterior à avaliação então eu desejo a todos vocês ótimos estudos, né? disciplina desafiadora, mas bem interessante e a pessoa que se forma em matemática, ela tem que ter uma base muito legal de álgebra linear um abraço a todos e vamos lá!